Mas deu ruim, cara, deu ruim, cara, deu ruim. Deu ruim. Eu não sei, eu tô ruim desde segunda-feira passada, véi. Tomei um porre do caralho. Eu vou até estragar a comida de vocês, viu? Vou estragar. Vocês estão estragando meu vídeo? Já tomaram porre de Campari? Já tomou Campari? Porre! Eu saí daqui segunda-feira passada, eu fui gravar. Em Goiás? Porra! Tomei minha garrafa de Campari e 16 cervejas. Não. E não é qualquer cerveja. Local, não. Antártica. De latinha azul. Ai! Não, tem a Antártica da latinha azul. Antártica? Azul. Tu quer discutir comigo? Que bebê? Meu Deus! Aí, véi, eu tomei 15 latinhas e meia garrafa de Campari. E aí, cheguei em casa e eu faço a comida de bêbado. Não sei se já fizeram. O que que é? Eu pego dois miojos. Jogo na panela. E aí, tudo que tem, eu vou botando dentro da panela. Frango frito. Frango frito. Pimenta do reino. Arroz. E vou mexendo. Sarsincha. Vai! Dois ovos. Vai! Achei umas beterrabas picadas. Vai! E aí, eu bebo raiz, ele come na panela. Dois miojos, irmão. Deitei. Saudável. Eu deitei saudável. Nove horas da manhã. Prepare-se para perder a comida. Você que está comendo agora, pare. Nove horas da manhã, eu senti aquela pontada. Sabe aquela aguiada? Quem já deu o cu, sabe? Sabe quem já deu o cu, sabe? Sabe aquela aguiada que vem dar a garganta para o cu? Fez. Tum! Suando, suando. Frio. Corri para o banheiro, meu irmão. Eu não sabia que era possível. Eu corri para o banheiro. Sabe aquele desespero? Parece que não dá tempo. Você chega. Levantei a tampa. Sentei. E aquilo não é saudável. Sabe quando você senta? Presta atenção. Espirra. Sabe quando espirra? Parece que o cu está gripado. Sabe quando o cu está gripado? Vocês, mulher, não sabem o que é isso. Vocês é só bolinha. Não, mano. Não, eu não sabia que aquilo era... E eu, senhor, na hora que eu fiz isso, deu vontade de vomitar. A parede estava na minha frente, assim. Eu cagando e veio, eu falei, eu não posso vomitar na parede. Vou virar para vomitar no vaso. Aí, virei o cu para a parede e dá a cara para o vaso. Quando eu estou vomitando, deu vontade de cagar. Eu falei, meu Deus, eu não posso cagar na parede. Mas, quando eu pensei, já era tarde demais. Aí, eu, na parede... Eu falei, eu estou cagando na parede. Eu tenho que virar. Virei, vomitei de novo na parede. Eu fiquei no limpo. Nadando na merda e no vômito. E eu, meu Deus! Eu pareci uma criança de cinco meses de idade. Nadando no limpo. Eu orei, eu falei, senhor, hoje é meu fim. Beterraba faz muito mal.